A verdade o que vocês têm é fé na NASA, vocês não têm fé no Criador, porque se tivessem fé no Criador e na Bíblia, assumiriam, bateriam no peito e falariam, ó, Gênesis é muito claro, a Terra é plana, você pode não concordar, você pode falar, não, mas eu não concordo, problema seu, você não quer concordar com o que tá na Bíblia, ó, problema seu, agora, no mínimo, ser homem suficiente pra falar, ó, aqui tá falando, a Terra foi criada assim, ó, o modelo cosmológico bíblico é esse, agora, se a NASA ou a Bíblia tem razão, eu tenho minhas dúvidas, você pode ter isso daí, claro, isso daí é saudável, agora, se você quer dizer de maneira a acabar o que a Bíblia tá errada, você tem que ter o mínimo de condições de provar aquilo que o modelo heliocêntrico diz, quando você conseguir provar todas essas coisas que eu tô falando, ou encontrar aí coisas que provam tudo isso, aí sim, pô, aí muda, aí tudo muda, aí eu vou virar pra você e vou falar assim, ó, de fato, você tem razão, aí sim, Boa sorte, vai lá tentar fazer isso aí, vai lá achar a prova da gravidade, vai, vai lá achar a prova que a Terra tá se movendo Se movendo?